Seu programa Só Livros da FMTV, hoje entrevista com muita alegria, Carlos Coberto Silva. Sabe que lá nos primórdios da internet, eu sou velha, né? Então, eu vi o nascimento da internet. Um dia eu trabalhava muito com indústria farmacêutica, porque fazia meus programas de médicos na televisão e tal. Aí eu descubro lá um negócio chamado SAR, Serviço de Atendimento Rápido. Achei genial. Pô, entrega de remédios, remédios mais difíceis, né? De acessar e tal. Achei genial. Fui lá no site, olhei. Nunca poderia imaginar que anos depois eu estaria aqui. com esse empresário maravilhoso, né? Que é o criador do SAR, Carlos Coberto Silva, que escreveu esse livro sensacional. Já falei desse livro aqui no programa pra você, né? Dei uma palhinha, tal. É uma história muito linda, a história da vida profissional do Carlos Coberto. Muito linda. E é começar do zero. Então, se você também quer começar do zero, ele tem até um notebook aqui. Pra você fazer suas anotações. Eu queria que você contasse um pouco de como é que você começou do zero. Muito obrigado, é um prazer imenso da minha parte, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, a ver uma pessoa tão famosa, tão querida, tão conhecida, principalmente no meio médico, né? Que é onde a gente milita, no conjunto, durante muitos anos. E aí, eu comecei, estava te falando, eu comecei em 1968. Comecei como propagandista, vendedor, cobrador. E depois, eu me desenvolvi, fui estudando, aprendendo. No começo, como todo princípio, é difícil. Mas, voltando lá, pra começar do zero. Quando comecei a trabalhar, eu era de origem muito pobre, família muito humilde. Então, eu, eu, o meu primeiro emprego foi de office boy. Eu tinha que, eu ia atrás, eu tinha um interno, uma gravata e fui ser office boy. Eu comecei a buscar meus caminhos na área de vendas. E fui achando, fui achando, fui encontrando, encontrei uma coisa, encontrei outra, fui vender. Vendi, vendi seguros, vendi detergente, porta a porta. E, assim, a vida foi andando. Eu procurando sempre caminhos pra melhorar. Mas, assim, me dedicando a exaustão. Sempre. Eu acho que, pra você conseguir alguma coisa na vida, tem que se dedicar muito. Então, foi assim que eu comecei do zero. Estudando muito, feito um pouco. E trabalhando, mas trabalhando demais. Sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Então, eu tinha em minha mente o seguinte. Se eu aceitei trabalhar com um determinado salário, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu máximo. Não importa o que acontecer. Se eu ficar insatisfeito, eu vou embora. Se eles não me deixarem fazer o que eu quero, eles me mandam embora. A gente entra num acordo e vai embora. Tanto é que, em 22 anos, eu trabalhei em 17 empresas diferentes. Nossa, é bastante. É, porque é o seguinte. Eu entrava na empresa e começava a ficar analisando as coisas todas. Aí eu queria ver o que o futuro ia me reservar. Então, eu, desde o primeiro instante, já começava a analisar as pessoas, como é que era o ambiente, quem era quem, quem fazia o que. E, a partir daí, eu já ia começando a formar um conceito sobre tudo aquilo. O meu prazo era de um ano. Se eu entendesse de um ano, que ali eu não teria futuro, então, o que eu fazia? Como algum jeito, isso aí. Mas sempre, amistosamente, eu nunca tive um atrito jurídico com nenhuma empresa. Mas, nas 17 empresas que eu trabalhei, sempre saí normalmente. Fazer um acordo sempre bem. O que eu entendia e eu entendo que não se deve tomar outro caminho. E é, eu acho que é deslealdade você tomar um caminho diferente. E assim foi. Então, eu aprendi essas coisas todas e fui lutando. E fui lutando. Eu, de propagandista, nasci para supervisor, para gerente de pesquisa de mercado, para gerente de produtos, gerente de vendas, gerente de marketing, diretor de marketing, meu último emprego. Foram 17 empresas. Eu cheguei à conclusão seguinte. Eu falei, poxa, eu não me doi nenhuma empresa. Eu fico infeliz. Eu tenho algum problema. Eu preciso tentar resolver esse problema que eu tenho. Porque eu já não tenho mais onde. Eu trabalhei em empresas enormes. Empresas médias. Empresas pequenas. Eu não fico feliz. Então, acho que eu tenho que achar o meu caminho. Aí eu comecei a fazer teste. Eu mandei para os médicos, eu criei os selos adesivos, com aquele telefone. Comprei um telefone e mandaram o selo adesivo para os médicos. Um telefone, né? É, um telefone, um telefone. Depois, aí definitivamente comprar mais uns três ou quatro, que eram linkados naquela lei. Bom, isso acabou acontecendo. Aí eu tinha três senhores aposentados, que visitavam médicos para mim na rua, os principais médicos. Eu não conseguia fazer tudo. Eu sabia fazer tudo, mas não conseguia fazer tudo. Então, o que aconteceu? Começou a criar um volume, um absurdo. E o nível de satisfação subiu incomensuravelmente. Sim, porque agora recebi o remédio na temperatura certa, no tempo certo, do jeito certo. Do jeito certo. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o que eu fiz sem querer. Eu queria resolver um problema. E aqui tem um negócio maravilhoso. Eu conversei com o meu chefe lá e disse, olha, eu vou sair. Eu vou sair porque eu vou mandar um negócio. E saí e mantei o sarco. Aqui foi um crescimento espantoso. Eu parecia um foguete. Eu abri a sala da minha casa. Em quatro meses eu tive que alugar um outro local. Em oito meses eu comprei uma casa, tinha um escritório, uma garagem, um escritório grande no fundo. Eu morava para cima, porque eu tinha que ficar muito baixo. E um ano e três meses eu comprei um local e levei o sarco para lá. E aí como é que você foi parar nos Estados Unidos? Bem, depois que eu vendi a minha empresa, eu decidi, eu queria viver nos Estados Unidos. Eu não sonhei. Eu quero viver lá. Eu quero viver em Miami, eu já tinha apartamento lá e tudo. Eu quero viver em Miami. Eu vou comprar um nível fácil. Eu peguei uns 500 mil dólares e fui. Claro, tinha que fazer mesmo, fui e eles me deram um ensaio. Carlos, nosso tempo acabou, mas olha, é um grande prazer falar com você. Agora eu tenho uma questão difícil para colocar para você para finalizar esse programa. Aqui na tua entrevista, que abre o livro, você diz que a pessoa que você mais odeia é o Lula. Ainda é? É. Que pena. Bom, todos nós temos o direito numa democracia, temos as nossas posições. Sim. Carlos, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Você me permitiu fazer uma live aqui para eu colocar no meu Instagram? Claro. Pô, que maravilha. Que maravilha. Muito obrigado. Está vendo? Ele é assim. Ele já aproveita que está na entrevista, já faz a live para ele colocar no Instagram. Por isso que ele começou do zero e é esse sucesso maravilhoso que a gente está vendo aqui. Muito obrigado, Jabel. Se eu fosse você na próxima edição, eu colocaria essa foto ali. Essa é maravilhosa. Velho é o que você pensa. Ah, isso é importante. Velho é o que você pensa. É um prazer muito grande. Eu estou aqui ao lado de Isabel Vasconcelos, a famosa Isabel Vasconcelos. Ela me deu o privilégio de ser entrevistada por ela hoje. Muito obrigado, Isabel. Prazer imenso. Prazer imenso também. Tudo de bom. Muito obrigada. Tudo de bom, querido. Obrigado. Tudo de bom. Gente, eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus. Tenho 22 livros publicados. E estou sempre aqui com você para te dar a dica daqueles livros que eu li que fizeram diferença na minha vida. Que farão diferença na sua vida também. Um bato. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.